A Orca Oi pessoal, meu nome é Leo Eu sou um guarda florestal mirim E esse é meu cachorro, Hiro Olha só meu gravador de voz digital, Hiro Eu estou gravando o canto dos pássaros Ouviu só isso? Esse foi o primeiro som que eu gravei Eu acho que deve ser de um pardal Vamos tentar encontrar mais pássaros Escuta, deve ser outro pássaro Que som bonito ele está cantando Você ouviu isso, Hiro? Eu nunca ouvi um som desse antes Que pássaro será que faz um som assim? Vamos descobrir O que foi? Olá, guarda florestal mirim Guarda Rocky, o que você está fazendo aqui? Eu resgatei esta Orca E agora eu vou soltá-la no mar Será que os guardas mirim viriam junto comigo? Nós adoraríamos guarda Rocky Vamos fazer uma surpresa para Kate Ela também é uma guarda florestal mirim Vamos tirar uma foto da Orca e mandar para ela Oi, Kate O que você encontrou? Oi, Leo Parece que as orcas também são chamadas de baleias assassinas No entanto, elas têm mais parentesco com os golfinhos do que com as baleias Também são conhecidas como lobos do mar Porque as orcas caçam em grupos Igualzinho os lobos fazem Orcas podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo Orcas de diferentes áreas comem diferentes tipos de comida Algumas caçam peixes, algumas preferem lulas e outras comem focas ou tubarões A orca que o guarda-roque resgatou vem da Nova Zelândia E as orcas de lá comem principalmente tubarões e arraias As orcas da Nova Zelândia podem entrar em extinção Pois restam menos de 200 delas na natureza Talvez seja por isso que o guarda-roque está levando ela para casa Eu estou muito animado para levar a orca para casa junto com o guarda-roque Vem com a gente Sim, vamos nessa! Te vejo lá embaixo! Vamos juntos nessa! Vai ser uma festa! Um, dois, com você! Vamos brincar e aprender! Vamos juntos nessa! Vai ser uma festa! Um, dois, com você! Vamos brincar e aprender! Um, dois, com você! Vamos brincar e aprender! Olha! Tem alguma coisa na praia! É uma orca! Nessa não! Temos que agir depressa ou ela não vai resistir! Já avisei o resgate de baleias Eles têm equipamento para desencalhar baleias e orcas e devolvê-las ao mar Nós vamos ficar aqui esperando? Pode levar muito tempo para o resgate chegar Teria alguma pá com vocês? Sim, nós temos! Muito bem! Vamos cavar um buraco embaixo das barbatanas da orca Para elas se moverem livremente! Tá bom, guarda-roque! Está fundo suficiente, guarda-roque! Sim, está ótimo, Léo! Agora precisamos preencher esses buracos com água do mar Aqui, usem esses baldes Tá bom, guarda-roque! Muito bem, guardas-mirins! Agora temos que colocar toalhas molhadas sobre a orca para mantê-la molhada e fresca Vamos dar um jeito de manter as toalhas molhadas Agora, despejaremos água nas toalhas para mantê-las molhadas Só precisamos ter cuidado para não colocar água no respirador da orca Porque ela usa isso para poder respirar Tá bom, guarda-roque! Guarda-roque, a equipe de resgate chegou Muito bem, eles tomaram conta dessa orca Vamos continuar nossa jornada para encontrar o lar da nossa orca Conseguimos! Encontramos o lar da orca! Ótimo trabalho, pessoal! O guarda-roque resgatou uma orca do cativeiro Nós aprendemos que orcas precisam viver livres no oceano Então nos juntamos ao guarda-roque E levamos a orca de volta para casa Muito bom, crianças! Vocês conseguiram! São excelentes protetores da vida selvagem! E aí E aí E aí Tchau.